Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje recebe um escritor que reuniu em um livro crônicas inspiradas em histórias de mulheres que têm ou tiveram câncer de mama. São relatos de impaciência, de medo da morte, de fé e até situações engraçadas. E a gente ainda traz a programação do Outubro Rosa aqui na Capital informações sobre a prevenção do câncer de mama. O principal método para diagnóstico precoce do câncer de mama é a mamografia. O Igor Zair, autor do livro Virgem, Câncer e Outras Crônicas, já está por aqui e eu convido você de casa também para esse bate-papo. O Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Aberta. Igor, muito bem-vindo à TV Câmara, aqui em João Pessoa, bem-vindo à Paraíba. Muito bom tê-lo aqui hoje. Eu que agradeço. Deixa eu começar querendo entender de onde vem essa temática para você resolver escrever um livro, juntar crônicas e fazer essa obra. Quando eu era repórter, passei muito tempo como repórter de revistas femininas, eu gostava de histórias densas, histórias de mulheres reais, mas que fossem relatadas de maneira muito delicada. E aí, quando eu decidi fazer uma transição da carreira jornalística para a carreira literária, eu queria levar comigo essa característica. Então, foi quando eu tive a ideia de lançar meu primeiro livro e mil assuntos vieram à cabeça. Mas eu lembrei que eu conhecia muitas mulheres que passaram por isso. E aí, resolvi juntar a história de todas elas. Olha só, o Igor fala aqui dessa carreira dele no jornalismo, antes de ser escritor. Foi o Igor, inclusive, quem relatou na revista Mary Claire a história da Luciana Scott, que a gente contou aqui no Câmara Aberta. Uma farmacêutica paraibana que ficou muda e tetraplégica na juventude, mas continuou seguindo uma carreira incrível, acadêmica. E uma história incrível. Vale a pena você passar lá no nosso canal no YouTube, se você ainda não conhece, o TV Câmara JP, e procurar a incrível história de Luciana Scott. De fato, você já se deparava com muitas histórias bacanas, não era, Igor? Na época dessas revistas todas, né? Sim, sim. E foi, inclusive, para essa mesma revista, um tempo depois, na campanha de Outubro Rosa, eu comecei a fazer uma série de reportagens com várias mulheres que tiveram câncer e mama. E aí, algumas delas estão no meu livro. E foi quando eu lembrei, quando eu quis lançar agora o meu primeiro livro, eu lembrei que eu conheci várias mulheres que passaram por isso e que eu achei que daria um belo compilado. E como é que acontece o processo de criação do texto? Porque não foram elas quem escreveram. Elas te relataram, é isso? Isso. Algumas até me entregaram praticamente crônicas prontas, porque todas elas são muito boas em se expressar. E todas elas têm em comum comigo um humor negro, um modo de encarar o que poderia ser uma desgraça na vida de uma pessoa, elas encaram como uma comédia. E tem momentos mais emocionantes que elas falam, que elas arrancam lágrimas da gente. Mas tinha todas essas características em comum. Então, algumas eu falei por áudio no WhatsApp, outras eu encontrei principalmente. Um é do norte, outro é do sul do país. São mulheres do país inteiro. E que durante um certo tempo, a gente passou praticamente 24 horas do dia se falando para que eu conhecesse essas histórias. Quer dizer, quem passa por uma situação como essa, acaba passando de uma maneira semelhante. Todas as situações, é isso? Isso. A gente tem fotos aí do livro também. Tem a foto da capa do livro que a gente viu agora há pouco, e a gente está vendo ali fotos de pessoas ao redor do mundo que te enviaram, né, Igor? Como é que foi para você receber essas fotos, saber que as pessoas estão comprando o teu livro em outros lugares? Ah, muito bacana, porque eu não achei que eu fosse ser lido fora do campo de quem... Eu achei assim que só quem fosse me ler fosse quem teve câncer de mama, quem está passando por isso de alguma forma. Mas muitas pessoas que não têm histórico nenhum na família me falaram que estão inspiradas pelas crônicas e vieram me mandando para muita foto em Nova Iorque, em Londres, na Catalunha, na Alemanha, em todos os cantos do mundo, tem gente me mandando fotos desse livro. E de fato o livro é para que público? Ou para todos os públicos? Eu descrevo ele como um livro para quem gosta de boas histórias e de se envolver na vida do outro de maneira muito solidária, de quem gosta de bons relatos, de quem gosta de se colocar na pele do outro. Mas de quebra, ele serve muito para quem tem um amigo, câncer, um parente, um cuidador, enfim, quem presenciou de perto a história. Que mensagem teu livro e essas crônicas conseguem passar para as pessoas? Eu acho que é uma lição de dignidade para todo mundo que lê. A gente reclama tanto de uma coisa e quando vai, se depara com uma coisa totalmente absurda, que a gente acha que é só a gente que passa. Se a gente passa por isso, imagina uma pessoa que passou por uma quimioterapia, por uma radioterapia, é um processo muito sacrificante e que tem que passar por aquilo. Então, se ela passa por aquilo de boa, quem é a gente para reclamar? Dentro dessa temática, a gente foi conversar com a mastologista Tarsiane Ramalho, que ela fala um pouco sobre o diagnóstico precoce e as principais formas de prevenir o câncer. Vamos ver o que ela tem a dizer para a gente. O principal método para diagnóstico precoce do câncer de mama é a mamografia. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente não tem como falar de prevenção. É um termo muito usado. Inclusive, a gente vê na mídia, em geral, esse termo de associar prevenção com câncer de mama. Não há uma forma de você prevenir. Não é como o câncer de pulmão que você não fuma, então você já está fazendo a sua prevenção. E se você fumar, você está claramente aumentando o seu risco. Para o câncer de mama, não existe prevenção. Então, o que a gente pode fazer para o câncer de mama é o diagnóstico precoce. Então, para o diagnóstico precoce, o tripé desse diagnóstico precoce é autoexame das mamas, exame clínico com mastologista, mamografia e, se for o caso, uma complementação com ultrassinografia, que devem ser feitos anualmente. Então, dentro disso, de ter um objetivo de dar um diagnóstico precoce, o principal método desses três, sem dúvida, é o exame clínico com especialista e a mamografia. A idade, a falta de uma vida saudável, boa alimentação, tudo isso pode influenciar? Com certeza. Os hábitos da vida moderna têm danificado a nossa saúde. Então, nós vivemos numa correria, num ativismo, estresse, e isso danifica a nossa saúde como um todo. Fora, a despeito disso, da nossa vida, ainda que nós tentemos ter uma atividade, uma vida saudável, os próprios alimentos já estão contaminados por agrotóxicos, a gente tem tendência a ter uma alimentação com a base mais de alimentos industrializados. Então, tudo isso deteriora a nossa saúde como um todo. Então, sem dúvida, alguma coisa vai sobrar para a mama também. E existe uma faixa de idade em que as mulheres deveriam ou devem se preocupar mais? Sim. Para a mama, a idade, vamos dizer assim, o marco na idade são os 40 anos. A partir dos 40 anos, a incidência de câncer de mama aumenta consideravelmente. Há um pico de incidência entre 45 e 65 anos, mas a gente observa que cada vez isso vem reduzindo. O que a gente tem observado é que mamografias anuais, a partir dos 40 anos, reduz consideravelmente a mortalidade por câncer de mama. Então, a partir dos 40 anos, toda mulher já deve estar com esse alerta de iniciar esse seu controle mamográfico. Antes disso, é preocupação demais, é exagero? Antes disso, a gente tem um artifício, que é um artifício antigo, que por um bom tempo foi a bandeira da campanha de alerta ao câncer de mama, que é o autoexame. E você palpar a mama em toda a sua extensão, procurando tanto desde a região axilar até a região retroareolar, que é por trás do mamilo. Então, você cerca toda a mama, palpando, são movimentos que a gente fala como se fosse tocando piano. Então, você vai tocando piano ao redor de toda a mama e procurando se você encontra alguma nodulação. Qualquer alteração suspeita deve ser encaminhada ao especialista. Na maioria das vezes, são alterações normais do tecido mamário. Mesmo assim, a paciente, na dúvida, deve procurar o especialista. Após toda a palpação, deve ser feita a expressão do mamilo. Então, aperta o mamilo na intenção de pesquisar se há alguma secreção, se sai algo diferente do interior da mama. Então, as secreções avermelhadas, as secreções transparentes, como água cristalina, são secreções suspeitas. A maioria das secreções são esverdeadas, amareladas. A gente chama secreções multicoloridas. Essas secreções, em geral, são benignas. Mas qualquer alteração deve ser encaminhada ao especialista. Bacana. Muito obrigada, doutora Tarsiane Ramalho, pelas orientações muito válidas. Igor, você acredita que sua obra também ajuda a despertar essa temática e as pessoas ficarem mais atentas a isso? Sim, com certeza. Muita gente que antes não ligava para isso, ao ver que tem meninas lá que foram diagnosticadas com 23 anos, passa a ter mais atenção e mais cuidado. Bacana. Vou chamar o intervalo aqui rapidinho. Na sequência, a gente continua esse bate-papo, então, entendendo um pouco melhor sobre esse livro. E ainda tem a programação do Outubro Rosa aqui na capital. A gente volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavandos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Cidadania é saber conviver com as diferenças. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Cidadania é saber conviver com as diferenças. Hoje eu resolvi cantar Nessa cidade que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão No mar, na areia Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa numa cidade feita de pessoas Para as pessoas Acesse joaomaispessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa Essa é a nossa história São lugares e monumentos para serem admirados Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva Essa é a nossa cidade São praias e espaços verdes para curtir a natureza Com a Câmara Municipal vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens Se João Pessoa é o seu lugar Junte-se a nós E vamos espalhar cuidados por aí João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida Câmara Aberta está de volta hoje recebendo o escritor Igor Zair Que nos fala sobre seu livro Virgem em Câncer e Outras Crônicas Uma obra que reúne crônicas inspiradas em histórias de mulheres Que tem ou tiveram câncer de mama Igor deixa eu voltar te perguntando da vida de escritor no Brasil Sempre que a gente recebe um escritor, cantor, também atleta A gente sempre escuta o mesmo relato Você optou inclusive pela versão e-book que chama na web Por quê? Qual é a realidade hoje de quem se atreve a entrar no mercado literário? Tem que ter muita coragem Se escritor no Brasil não é fácil Eu acho que é isso que vocês escutam sempre aqui Não é fácil O mercado editorial no Brasil passa cada vez por momentos mais difíceis Eu optei pelo mercado digital pela facilidade de eu autopublicar meus livros Eu contrato um editor, um revisor, mas eu autopublico meus livros A questão do lucro também eu acho que ainda pesa um pouco Porque, enfim, é uma diferença gritante entre o lucro do livro impresso E o lucro do livro digital Então, para mim, particularmente, é mais vantagem um livro digital E sem falar que meu livro, ele pode, ele digital, ele está em 13 países E aqui, se eu fosse esperar por uma editora para fazer isso Para traduzir meu livro para 13 países Comercializar, seriam anos Funciona como? O aplicativo do celular, a pessoa baixa? Vai num site, a pessoa baixa? Isso, é no site da Amazon Eu tenho ele na versão, eu tenho a versão em inglês e português E está disponível, como eu falei, nos 13 países E a pessoa vai lá, compra em menos de 5 minutos Ele já está com o livro baixado Pode ser lido no computador, no Kindle, no iPad, no celular Enfim, eu acho muito mais prático a leitura digital Mas eu sei que não é todo mundo que tem esse hábito ainda Bacana Eu vou chamar agora a programação do Outubro Rosa Aqui em João Pessoa Antes da gente continuar esse bate-papo A gente foi conversar com a Tânia Lucena Que é coordenadora da saúde da mulher aqui na capital Vamos ver Todos os lugares de João Pessoa Dos mais próximos aos mais distantes As mulheres estão com o serviço disponibilizado Para fazer a questão do acompanhamento da saúde da mama Em algumas unidades de saúde do Distrito 5 De todos os distritos O horário está sendo estendido até 9, 10 da noite Para que as mulheres que trabalham durante o dia Tenham a oportunidade de serem avaliadas E terem sua mamografia solicitada E a gente sempre diz assim Nesse mês a gente só aumenta os cuidados E realiza essas ações Mas que esse cuidado é contínuo Deve ser durante todo o ano Que serviços vocês estão oferecendo nessas unidades Bom, como o mês de outubro É o mês que faz alusão à detecção precoce do câncer de mama Então a consulta Com a solicitação da mamografia Que é o básico Pós mamografia e dependendo de cada resultado A mulher é encaminhada para fazer biópsia Para fazer punção Ou ser encaminhada para cirurgia Se o caso já for muito detectado Já muito avançado Qualquer mulher pode procurar uma unidade de saúde Para ter acesso a esses serviços Quais são os horários de atendimento Durante o dia todo? Qualquer mulher pode ir à unidade de saúde As unidades de saúde Elas estão abertas a partir das 7h30 da manhã Fecham na hora do almoço Mas de 7h30 a 11h30 E de 1h30 às 5h30 da tarde Todas as unidades estão abertas E em algumas unidades está sendo feito um acordo com a população E as unidades estão se estendendo à noite Mas só durante o mês de outubro Bacana Está passado o recado aí As orientações Muito obrigado também pela participação da Tânia Igor, antes de a gente assistir esse VT Essa entrevista com a programação do Outubro Rosa Aqui em João Pessoa A gente comentava um pouco dessa tua vida de escritor No Brasil, das dificuldades Da diferença de lucros também Entre o digital e o manual E tem uma parcela desse seu lucro nas vendas Que você destina ao combate ao câncer também, não é isso? Isso, ao Instituto Alguia de São Paulo Que é referência nacional no combate e projeção do câncer de mama São trabalhos que eu imagino eu que auxiliam o país inteiro Isso Inclusive a psicóloga deles me deu um super reforço Na construção das crônicas A diretora deles me deu todo o apoio Enfim E aí eu achei que era legal Destinar uma parte disso para um trabalho que eu acredite Porque claro que a gente sabe Vários lugares Ajudam o câncer, apoiam Mas aí eu escolhi o Alcogia Porque sempre tive essa parceria com eles As mulheres envolvidas na construção do seu livro Também devem ter ficado super satisfeitas com essa ideia Igor, deixa eu pedir para você escolher uma dessas tantas crônicas E tentar sintetizá-la para a gente Tentar resumir Para a gente ter uma ideia Que histórias são essas que você ouviu? Então, tem uma que eu gosto muito Que foi até de uma mulher lá de passo fundo Que ela falou o seguinte É uma coisa bem real Que acho que todo mundo conhece alguém Que já passou por uma dificuldade no INSS É a questão do benefício do INSS E no caso dela Ela está sempre de bom humor Está sempre um alto astral Mas foi um dia que ela foi Para que fosse prorrogado o benefício dela E o atendimento por telefone Foi maravilhoso Mas aí quando chegou lá Que ela deu de cara com o médico perito Ficou chocada Porque a gente sabe Que muita gente quer dar calote no INSS Quer passar a perna Quer conseguir um benefício Mas assim As pessoas têm que aprender Os médicos peritos principalmente A tratar os outros com respeito E com a delicadeza De que uma pessoa que passou pelo câncer merece Então ele perguntava a ela Se ela estava com cabelo Pediu para ela tirar a touca Perguntou se ela tinha o comprimido E ela conta isso de forma muito engraçada Porque ela diz Nossa, eu achei que ele quisesse provar O comprimido de quimioterapia Quer dizer, é uma situação difícil de passar Mas que tem um humor ali Para tentar melhorar Essa situação Todas as crônicas têm Essas situações assim Delicadas Mas sempre com bom humor Para amenizar isso Tem situações assim Do relacionamento Da própria família Ou de homem e mulher O que mais você traz Nessas crônicas? Tem duas bem específicas Que tratam sobre o mesmo tema Sobre pontos diferentes Que é o relacionamento com a mãe Uma delas Passou pelo câncer De forma exemplar Assim Tipo Digna de orgulho Serve de exemplo E um tempo depois A mãe dela também Descobriu que estava com câncer Então elas tiveram Um relacionamento Elas sempre tiveram Um relacionamento muito unidas Então uma deu apoio à outra E outra crônica Já fala De uma mulher Que não se dava bem com a mãe E que ela diz assim Que acha que a mãe dela Pensa que ela é casada Com câncer Porque às vezes as pessoas perguntam Ah, fulana Como é que está? Está bem Ela diz Está bem Mas você sabe Que ela é muito doente Com aquele ar Pesar Então são pontos diferentes Do mesmo assunto Relacionamento em família Algum retorno Que você recebeu Talvez por redes sociais Por telefone Te impressionou mais Ou te emocionou mais E fez você ver O quanto tua obra Já foi tão longe Já entrou na vida De tanta gente Sim Muita gente Que eu nem conheço Eu não fazia ideia Nem que existia E mandou mensagem Dizendo que conhecia Alguém que passou por isso Mas que estava passando Por um câncer No pulmão Ou no fígado Nada a ver com o de mama Mas que ficou Com aquilo na cabeça Daquele livro E já mandou Para a pessoa Já comprou E deu de presente Muitas histórias De gente que eu não conheço E que chegaram Até mim dizendo Que nem conhece Ninguém que tem câncer Mas que aquilo ali Mudou a forma Como enxerga o dia a dia Dá uma sensação De dever cumprido Saber que tua obra Já está indo tão longe Com certeza Bacana Tem um outro ponto Para a gente falar aqui Que inclusive você usa Suas redes Durante essa campanha Inclusive do Outubro Rosa Que é a importância Do envolvimento Dos homens No apoio às mulheres Qual é o teu pensamento Sobre isso? É que assim Eu nem menciono Que o homem também É atingido pelo câncer de mama Mas na escala menor Não é nem esse o ponto O que eu bato muito em cima É o homem Ele é acostumado A ser cuidado Pela mulher Até aquele mais durão Mais machão Ele é acostumado Quando está doente É receber aquele colo Aquela segurança Das mulheres Só que aí Quando a mulher adoece Ela se quiser Ligue para a mãe Para a irmã Para a vizinha O homem foge da parada Não sei se é porque Eles são tão metidos A macho E nessa hora Demonstram que são frouxos Eu não sei se é essa questão Mas eles fogem E não pode Eles tem sim Que saber o que é Autoexame Mamografia Tem que entender Dos tratamentos Eles tem que estar com ela nisso Na prevenção No combate E no apoio Eu sei que você vive Pelo mundo As vezes eu vejo Que você mora Um período em São Paulo Um período fora do país Um período inteiro de Pernambuco E por essa diversidade possível De sociedades Que você convive É diferente São diferentes esses tabus No interior Ou na capital No nordeste Ou no sudeste É diferente Sim Essa questão do homem Por exemplo Eu vejo muito Em cidade do interior Mas Uma coisa que A psicóloga Que me ajudou Com esse livro Me disse Foi o seguinte Não dá para generalizar Também E dar uma veia Muito feminista A isso Porque o homem Quando descobre o câncer Também acontece De levar um pé na bunda Da namorada Não é unicamente Com a mulher É que com a mulher É mais comum Só que Por exemplo O que a gente tem que ver Em que ponto do relacionamento Isso está Porque se você tem Uma relação delicada Com sua mãe E você descobre Que está doente E os dois vão ficar Com o nervo Da flor da pele Isso vai desencandear Numa situação Mais constrangedora Mais assim Como é que eu posso dizer Mais angustiante Então Tem muito que ver isso Essa questão De onde está Em que ponto Estão as relações Mas essa questão Do tabu Em cidade interior Geralmente A questão do homem Vem mais à tona Muita coisa a ser Revista Muita Porque Quem está em cidade grande Geralmente Já começa a inverter Aqueles valores Da mulher trabalhar fora O homem ficar em casa Ou Da mulher já ser Mais dona de si Então Elas já estão Mais acostumadas E muitas vezes No interior Isso não acontece tanto Então Coincide com isso São quantas crônicas No total O livro 33 34 E tem ilustrações De Juan Dornelas Dá todo um diferencial Também ali Sim Tentando Dar vida Em traços Sim Ele fez uma capa Muito interessante Porque assim Eu não Eu não brifei ele Sobre o desenho Que eu queria Específico para a capa E ele fez um desenho De uma guerreira Com uma flecha Segurando a flecha E ele não sabia Mas uma das crônicas Era sobre uma mulher Que se diz Uma guerreira amazona Que aprendeu a usar O arco e flecha Bacana Ô Igor Quem está interessado Que está ouvindo Tem endereço no Facebook Tem como te procurar Como é que faz Para comprar o livro Sim É só procurar no Facebook Virgem em Câncer É a fanpage oficial É a fanpage do livro Virgem em Câncer Isso E deixa eu perguntar aqui Antes da gente encerrar O programa Das tuas próximas obras O que é que já vem por aí Porque eu sei que já vem Alguma coisa Novidade por aí Sim Eu acabei de lançar agora O meu segundo livro Chamado Sapiências e Acontecências Que traz o que? São crônicas escritas Por mim E por meu avô Há 30 anos 40 anos Que falam sobre O mesmo assunto Política Economia Nessa situação tão complicada Que o país passa E comportamento humano E a gente mostra Que a gente não Nem que a gente evoluiu muito Algumas coisas parecem Que voltaram no tempo Como é que você resgatou Esses textos do teu avô E batem as histórias De décadas atrás Com a nossa realidade atual? Sim Alguns deles Se eu não tivesse colocado A data acreditada Ninguém nem iria saber Que foi escrito 40 anos atrás Eu resgatei Nas memórias dele Caixas de papel Crônicas radiofônicas Feitas em tipografia Acho um tesouro Um tesouro Bacana Igor, a gente está chegando Ao final do programa Quero te agradecer A presença Prazer também Deixar aberto aí também Para você conversar Mandar um recado final Para alguém que esteja Passando por uma situação De tratamento de câncer Ou mesmo um recado De prevenção Vou deixar esse espaço Pra você Tá bom Eu vou usar a mesma frase Que eu usei na epígrafe No meu livro Que é de uma das Minhas musas inspiradoras Que ela diz Se você resolver Deixar o medo da morte E o pensamento negativo Para trás O lado de cá É muito mais divertido Bacana Obrigado mesmo E até a próxima Eu que agradeço Valeu O Câmara Aberta de hoje Termina agora Mas eu lembro que Pela internet Estamos sempre em contato Com você Facebook.com Barra TV Câmara JP É o endereço Da nossa fanpage Onde é possível rever Todos os programas E entrar em contato Com a nossa equipe O nosso canal No Youtube Também é TV Câmara JP Muito obrigado Pela companhia Em mais esta edição Do Câmara Aberta E a gente se vê Na próxima então Tchau 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 Tchau